Queria te esquecer ao menos Segunda-feira continua tudo igual Mas também é segunda-feira, tô em casa, menos mal Tenho certeza que não te esqueço mesmo Pois terça, quarta e quinta são os três dias Eu choro e não bebo Segunda-feira continua tudo igual Mas também é segunda-feira, tô em casa, menos mal Tenho certeza que não te esqueço mesmo Pois terça, quarta e quinta são os três dias Eu choro e não bebo Eu choro e não bebo